Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daiane e no vídeo de hoje eu trago uma receitinha de queijo mussarela caseiro. Os ingredientes que a gente irá utilizar é 1 litro de leite, queijo ralado, sal a gosto, margarina, amido de milho. Gente, como vocês estão vendo, eu já despejei o leite aqui. Em seguida eu volto aqui com o preparo passo a passo. Vou deixar também no link da descrição do vídeo a receitinha para quem tiver interesse de fazer em casa. Super recomendo. A gente vai despejar aqui, gente, o amido de milho agora. Em seguida eu tô misturando agora, gente, o amido de milho junto com o leite e adicionando os ingredientes. Gente, já acrescentei a margarina e o sal a gosto, né? Agora eu vou levar o fogo em cozimento. Gente, já tô aqui com o leite na panela, o requeijão, o sal a gosto e a margarina. Estou mexendo aqui até dar o cozimento daquele ponto do mingau, né? E volto aqui com vocês. Gente, quando ele pegar essa consistência, soltando da panela, ele ainda tá em fase de cozimento, né? Quando ele começar a soltar da panela, já está no ponto, que aí a gente vai colocar na forma para ele esfriar e dar consistência. Quando ele começar a soltar mais da panela, já está no ponto certo, né? Para colocar no tabuleiro. Eu vou utilizar uma caixa de leite, que aí quando ele esfriar vai dar a consistência e o formato perfeito daquele requeijão do interior, que a gente passa e compra. Uma maravilha! Gente, o ponto é esse aqui, ó. Já tá desprendendo da panela, a panela já tá um pouquinho com resíduos, né? Da receitinha. O ponto é esse aqui. Vamos pôr agora, ó. Você pode colocar também na assadeira. Eu vou utilizar a própria caixa de leite, que... Ó, gente, eu tô utilizando a caixa de leite, porque quando ele esfriar, ele vai dar o formato da caixa. Vai dar uma lembrada, né? Do queijo, que é o queijo caseiro aqui, o requeijão caseiro. Gente, eu já acabei de colocar ele aqui dentro da... Utilizando a própria embalagem de caixa de leite. Agora guardar, esfriar, e volto aqui com o resultado final. Gente, agora voltei aqui com o resultado final. Vou cortar a embalagem. Pra trazer aqui o... Pra ver como é que ficou ele, né? Chegou a hora de desenformar, né? O famoso requeijão caseiro. Olha, pessoal, a consistência tá linda, né? Gente, beleza ele tem, né? Lembra aquelas mussarela do mercado, né? Fatiado. Daqui a pouco a gente vai provar, pra eu dizer a vocês se ficou com um gostinho daquele queijo do mercado, né? Olha só, gente, a consistência dele. No dia seguinte, ó, bem consistente. A receita dele, eu peguei, ó, então, que eu cortei um pouquinho errado, que só tô com a mão. A receita dele eu peguei no canal. Que eu não me recordo agora, eu vou deixar aqui linkado. Mas ficou muito parecido também com aquele requeijão. Aquele requeijão que vende do interior. Espero que tenham gostado. Sigam o passo a passo. Se gostou da receita, volta aqui comentando quem fez. E até a próxima.